E aí pessoal, beleza? Aqui é o Derson Silva, jovem! E aí família! Talvez esse começo seja totalmente desnecessário, mas a falta de criatividade tá batendo. E aí galera, sentiram minha falta? Tenho certeza que não, porque eu sou muito solitária aqui nesse YouTube. E ninguém nem ajuda a deixar um like, nem se inscrever no canal. Dá uma moral aí, meu parceiro. Enfim galera, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como realmente você vai aprender a desenhar e a colorir em pouquíssimo tempo. Desenhar assim como os desenhistas profissionais fazem. Além disso, eu vou provar pra vocês que não precisa ter dono de desenho pra fazer desenhos incríveis e desenhar assim como eu, ou melhor ainda. Você aí que sempre quis aprender a desenhar, ou até mesmo melhorar o seu traço, saiba que agora você vai conseguir, meu parceiro. Eu confio em ti, você tem que confiar em mim também, tá? Porque eu vou mostrar pra vocês o mais novo método de desenho que acabou de lançar. O método que eu tô falando é o novo curso Como Desenhar Melhor que o Anderson acabou de lançar. E eu vou te provar aqui que esse curso tá incrível. Eu tive a oportunidade de ser uma das primeiras a adquirir esse curso aqui. E sério, eu posso dizer pra vocês que esse curso aqui vale a pena demais você adquirir. Eu já fiz ele e agora só falta você pegar uma atitude aí e fazer você também. Bem, você aí meu querido que tá me assistindo, eu sei que assim como eu, você também queria aprender a desenhar, mas não sabia as técnicas. Por isso, quando eu comecei a desenhar, eu demorei muito pra evoluir, porque eu só buscava vídeos assim no YouTube e pegava algumas dicas ali e lá. Mas não pegava as técnicas certas que te ajudam a começar a desenhar melhor. Então, com o curso, você já aprende as técnicas certas e já sai desenhando super bem e ganha resultados em pouco tempo. Eu entendo perfeitamente a frustração assim de alguém que quando quer fazer aquele desenho top, que você queria muito fazer do seu personagem favorito e você tentar fazer e ele não sair como é esperado. Eu sei como é chato isso. Então, meu parceiro, isso não é mais um problema. Eu vou te provar agora nesse vídeo e eu vou te ajudar aqui e mostrar o caminho certo pra você. Nada melhor que alguém que já fez o curso falar sobre ele, né meu parceiro. Então, bora lá que eu vou mostrar tudo e vou mostrar algumas partes também dentro do curso. Como vocês sabem, o curso é principalmente voltado a você aprender a desenhar, a colorir, a melhorar seu traço, aprender tudo que você precisa ali, aprender perspectiva. Mas eu sei que tem sempre aquela pessoa que vai chegar e falar assim pra mim. Ah, mas Emily, eu não sei desenhar nenhum boneco de palito. Como é que eu vou fazer um curso tão difícil? O curso não é difícil. Você vai ter todas as técnicas, tudo passo a passo pra você aprender tudo certinho. Vai ter, cara, vai ter 50 aulas. Vocês têm noção disso, 50 aulas é muita coisa. Você vai ter todo esse tempo pra você aprender ali. Tudo uma coisinha de cada vez. Tipo assim, ah, tu vai aprender uma coisa, vai aprender a desenhar um olho, vai desenhar uma boca. Tudo separadinho, uma em cada aula. Depois você vai juntar tudo, seu conhecimento e vai aplicar no seu desenho. Agora eu vou dar uma breve explicada do que vocês vão encontrar lá dentro do curso. Claro, eu não vou falar tudo porque tem muita coisa. Eu vou falar algumas coisas. Primeiramente, esboço. Esboço, basicamente, é o que mais tem aulas dentro do curso. E são, basicamente, as melhores. Porque ele vai te ensinar tudo. Desde mostrar os tipos de esboço. Como é que faz esboço. Dá uma olhada aqui. Essas são as imagens de dentro do curso. Ali, basicamente, como ele está fazendo. Ele está explicando tudo ali, passo a passo. Como é que tem que fazer. Além de ele explicar também como é que faz expressões de personagens. Como desenhar tudo, basicamente. Ele vai te mostrar tudo o caminho certo pra você aprender. Além disso, uma coisa que você não pode perder. Ele vai te ensinar o segredo do traço sem tremer. Já pensou você aí, fazendo uma line art. Fazer um traço perfeito. Você vai aprender tudo aqui. Como que você vai fazer isso. Tá achando que é só isso de esboço, meu parceiro? Você tá enganado. Olha só. Além disso, você vai aprender a esboçar o seu desenho em vários ângulos. Sabe como é que é? Dá uma olhada aqui. Já imaginou você desenhar em várias posições diferentes? Você vai aprender tudo dentro. Além de que ele vai te explicar também vários métodos diferentes. Como aprender cada coisa. Tipo, vai desenhar uma boca, desenhar nariz, desenhar orelha. Tudo, basicamente, cada um explicando em cada aula. E depois, juntando tudo com você pode encaixar tudo isso no seu desenho. São várias aulas maravilhosas. Se fosse você, eu não perdi. Uma das melhores coisas é aprender a fazer corpo 100% proporcional. Que é uma coisa muito difícil. Principalmente quando você desenha um personagem de corpo inteiro. Já pensou você aprender isso? Tudo você vai aprender lá. Além de fazer musculatura também. Esse personagem, porque eu sei que o personagem de Dragon Ball tem muito isso. E, evidentemente, erra demais essas coisas. Você vai aprender tudo lá. Além disso, nós temos um módulo apenas para cabelo. Você vai sair fazendo cabelo em tudo quanto é canto. Porque aqui, nós vamos ensinar tudo dentro do curso. Desde fazer mechas, formatos, fazer movimentos de cabelo. Tudo você vai aprender aí. Além disso, tem aulas de desenho preto e branco também. Que são maravilhosas. Eu tenho certeza que você vai gostar. Quem gosta mesmo de fazer desenho preto e branco. Vai ajudar mesmo. Porque é difícil. Se você tem costume só de fazer desenho colorido. Fazer um desenho preto e branco, talvez você tenha dificuldade. Mas, você vai aprendendo o curso também como fazer isso. Além de aulas de perspectiva. Que são as aulas que eu mais adorei dentro do curso. Que você pode fazer também desenhos 3D. Que, basicamente, eu não sabia fazer. Eu sempre quis fazer. Eu faço faculdade de artes visuais. E eu sempre quis aprender a fazer isso. E, basicamente, eu aprendi dentro do curso. Porque são aulas bem simples. Que você vai aprender tudo. Além disso, não podemos esquecer que tem as aulas de colorir também. Que você vai aprender muita coisa também. E isso daí foi um resumão. Que eu falei tudo o que tem dentro do curso. Se você tem alguma dúvida. E você não está com dúvida do que tem dentro do curso. Você pode me perguntar para mim. Que eu vou te responder. Pode me mandar mensagem aqui nos comentários. Ou lá no meu Instagram também. Que eu estou respondendo todo mundo. Agora, concluindo. Sim, é um curso que vale super a pena você adquirir. É um curso muito bom. Que vai te ensinar mesmo. A aprender a desenhar. Então, não perde tempo, meu parceiro. Esse curso está com um mega desconto. De lançamento. E poucas vagas. Então, se você demorar muito. Você vai acabar perdendo desconto. E esse desconto está muito bom, meu parceiro. Além disso. O curso tem uma garantia de 7 dias. Caso você não goste. Ou não esperava o que tem dentro do curso. É só você pedir seu dinheiro de volta. Então, é totalmente garantido. Meu parceiro. Corre aí. Está no primeiro link na descrição. O link do curso. Se você tem interesse de comprar. Compra e aproveita o desconto. Que é sucesso, meu parceiro. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo voltar com esses vídeos no canal. Vídeos narrados. Mas esse tipo de vídeo dá muito trabalho de fazer. E tempo é uma coisa que está me faltando demais. Então, eu preciso do apoio de vocês. Deixe o like no vídeo. E se inscreve no canal. Se você não é inscrito ainda. Então, estou indo nessa. Falou, meu querido. E aí